E aí galera do Youtube, vou tá mostrando pra vocês aí como vocês vão remover esse queimado do seu carro Com apenas um ingrediente, isso aqui não sai não pessoal, pode lavar, pode fazer o que for, não sai Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui que a feira de canaúba consegue aí esconder aí esse queimado aqui Eu vou tá aplicando pra vocês verem aqui ó, vocês vão pegar um pouquinho de cera de canaúba E vai tá passando, some na hora pessoal ó Ó, olha só, sensacional Ó E aí 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 Aí pessoal, vocês viram que saiu quase tudo? É só um vídeo demonstrativo pra vocês aí, como você remover aí a mancha do seu carro, beleza? Essas manchas de queimada. Se inscreve no canal pra fortalecer mais um vídeo pra vocês aí.